Barato é no barateiro, toda a região investindo no seu automóvel. Tá reculando? Vem pra cá, comandante. Olha o comandante chegando. Todo mundo tá vindo pra Jundiaí, meu filho. Tá. Tão falando que no barateiro é barato. É, só no barateiro mesmo. 28 cidades. Toda a região tá... Toda a região. Vem pro barateiro. Vamos falar aqui, ó. Capu do Gol, G5. Somente 347. Olha o para-choque, 125. Capu do G4, 330. Olha o farol. Farol. Que farol, rapaz? É para-choque, 110. Pai, aqui tem farol. Não, eu não tô falando farol agora, não. Capu do Gol. 335 do Gol, G3. Para-choque, 79. Olha o Gol, Bola. Gol, Bola, somente 356. Para-choque, 53. 53. Vamos lá, meu filho. Verão, verão, verão. Verão. Opa, opa. Velho é verão, não. Opa, não. Epa, epa, epa. Epa, 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 epa. Para, para, meu filho. Onde é isso, né? Eu sou o mosto da promoção. Rua Jair Pérez, 305. O telefone é 011-457-7022. E o site barateiroacessório.com.br. Vem você também? Para o barateiro. A loja que ama você. Vem.